O Novo. Portugal continental está debaixo de calor extremo a partir desta quinta-feira e até domingo, com 11 distritos sob aviso vermelho mais grave devido a um anticiclone que transporta ar quente do norte da África. Os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco vão estar também amanhã sob aviso amarelo por causa da possibilidade de trovoadas. José Carlos Marques, o Comandante Operacional Municipal da Proteção Civil, é hoje nosso convidado na Rádio Boa Nova à situação de calor extremo. A isso obriga, vamos então perceber, alguns dos conselhos e recomendações da proteção civil que são importantes a esta altura partilhar com toda a população. Engenheiro José Carlos Marques, muito boa tarde, seja bem-vindo à Boa Nova. De facto, Portugal está então numa situação de calor extremo, é preciso que a população se previna, tome também alguns cuidados. Quais é que são, a esta altura, as recomendações de toda a população? Muito boa tarde. Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite que formularam. Bom, efetivamente, estamos a assistir nesses dias, nos próximos dias, uma vaga de calor, uma vaga que é normal pelo facto dos anteriores dias, que é uma subida abrupta da temperatura, mas que é normal para esta época do ano. E, efetivamente, desde ontem, como principal epicentro, no sábado e domingo, assistiremos a fenómenos de calores de temperaturas extremas, na ordem dos 40 a 45 graus, também para a nossa região, e o facto faz com que haja um conjunto de medidas que é preciso a população ter em atenção. Desde já, a questão, como já é timbre, de 1 de julho a 30 de setembro, não é possível fazer qualquer tipo de queimas. Utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à eliminação e confecção de alimentos, ter principais preocupações. A questão de lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, através da determinação do Governo, em virtude de estarmos em alerta vermelho, também vai ser proibido, no fundo, também alertar aos organizadores dos eventos que o lançamento de fogo de artifício, por determinação também do Governo, está completamente proibido neste período de tempo. Portanto, programas festivos que tenham o fogo de artifício no seu programa, é certo que não vai acontecer fogo de artifício? Exatamente. Nós acabámos de ter reunido, até esta manhã, com alguns organizadores, nomeadamente dois eventos que tinham previsto o lançamento de fogo de artifício, comunicando também à organização o facto de, atendendo ao calor extremo que está a passar, e determinações também do Governo, o seu Presidente entendeu também cancelar todas as emissões de parceiros que já estavam emitidos e também proibir os que agora estão para emitir. Portanto, alertava mais uma vez a todos os organizadores e a toda a população, chamando especial atenção para o não fazerem. A questão que eu também queria destacar é a questão que tem a ver com esta subida abrupta da temperatura para a população mais vulnerável, nomeadamente as crianças e a população idosa, para, de certa forma, procurar ambientes frescos, consumir bastante água, evitar o calor, a entrada de calor dentro das habitações, nomeadamente a fechada de portas e janelas, beber água, como já falei, evitar a exposição ao sol, nomeadamente nos períodos de maior calor, e depois utilizar para aquelas pessoas também que estão em veraneio, nomeadamente nas nossas praias fluviais e piscinas municipais, o facto de utilizarem o protetor solar, porque é uma medida preventiva bastante importante nesta altura, e depois evitar também as atividades que obringuem a grande esforço físico. Primeiramente são estas as preocupações maiores, com especial enfoque para as crianças, como eu disse, para os idosos, para as pessoas que já sejam debilitadas fisicamente, têm alguns problemas de saúde, que evitem estar expostos a estes ambientes, porque, efetivamente, a temperatura vai aumentar para valores extremos, e podem haver preocupações acrescidas. Portanto, a ingestão de água, procurar locais frescos, também está totalmente proibida a utilização do fogo. A proteção civil, todas as entidades que integram o dispositivo de proteção civil no Conselho, e o engenheiro da Carlos Dão, sob o alerta máximo nestes dias. Sim, é verdade. Nós ontem acabámos mesmo, a nível distrital, o seu comandante distrital, convidou todos os municípios e todos os elementos que compõem o dispositivo de distrital de proteção civil, e que tivemos um briefing em Coimbra, em que foram alertados todos os serviços municipais de proteção civil, através dos diversos órgãos que o integram, no sentido de estarmos em prontidão permanente, porque, efetivamente, há um risco acrescido do incêndio florestal. Nós, efetivamente, atendendo o que vivemos no ano passado, apesar de termos risco de haver ignições, efetivamente, não vão ter o comportamento que tiveram, lamentavelmente, no ano passado. Mas, contudo, temos de estar também precavidos, e também temos de estar atentos, e temos de estar disponíveis para alguma ocorrência que, efetivamente, aconteça. Temos o dispositivo normal, que já tínhamos em anos anteriores, nomeadamente com as corporações de bombeiros, com as equipas de combate a incêndios e com as equipas de intervenção permanente, e também com os próprios elementos afetos às corporações. Depois temos também os chapados florestais, que também estão em ações de vigilância, armada. Temos também equipas da Câmara Municipal, efetivamente, se houver necessidade para avançarem, e temos a GNR, logicamente, e também temos a nossa máquina de rastros, que neste momento até está em pré-posicionamento no Estaleiro Municipal, para podermos também apoiar, não só alguma ocorrência que há no nosso conselho, mas também muito estando disponíveis para fora dele, a nível do distrito. No fundo, estas foram as orientações também emanadas desse briefing que houve ontem. Portanto, o dispositivo está em alerta total. Cabe agora também a cada uma das pessoas ter comportamentos que evitem situações de maior risco? E, efetivamente, é importante que nós cultivemos esta questão da prevenção e da autoprotecção, porque, efetivamente, muitos dos incêndios também ocorrem em negligências que nós próprios fazemos. A questão, há gestos simples, se evitarmos fazê-lo, que é, por exemplo, fumar e deitar a viata de janal de vidro fora, em zonas florestais. É importante aqui também, ontem foi referido isso, a questão, nestes dias de maior risco, evitar a permanência em espaços florestais. Se pudermos evitar, percorrer os espaços florestais, tanto melhor, porque há ações negligentes da nossa parte, da parte da população, que podem desencadear um conjunto, uma ignição, e causar até incêndios de grande envergadura. No nosso caso, não é tanto assim, em virtude do acontecido, mas é um alerta generalizado para a população de todo o país. E no nosso conselho, em particular, é importante que também possamos, também, libertar-nos um pouco desta questão que passávamos ontem passados os incêndios e que não tínhamos ocorrências, era bom sinal. Era sinal que as pessoas também têm a interiorizar aquilo que passávamos no dia 15 de outubro. Portanto, por isso também as pessoas devem evitar realizar trabalhos na floresta, utilização de máquinas que possam libertar faulhas, porque são todas elas propícias à ignição dos incêndios. Sim, é natural nesta altura, até fruto da vinda dos nossos imigrantes, e os nossos imigrantes também estão fora, no país, quando ficamos fora dele, agora haver a ânsia de querer fazer a limpeza tudo agora em pouco tempo. A verdade é que apelamos a que neste período, pelo menos enquanto este pico de temperatura se registra até ao dia 6, no mínimo, que evitem fazer manuseamento deste tipo de equipamentos, nomeadamente naquele período crítico, que é quando cede a hora de almoço e que vai até às 5, 6 da tarde. Mas o melhor mesmo seria... Também vamos ter noites tropicais, não é mesmo? Temperaturas mínimas muito elevadas. Sim, é verdade. Portanto, o que apelávamos aqui mesmo é que as pessoas suspendessem estas atividades no âmbito da silvicultura preventiva e que aguardassem mais uns tempos para fazê-la depois com total segurança, porque, efetivamente, não havendo um risco de herder muito, há sempre o risco de acontecer e, depois, isto tem implicações porque configura crime e, depois, é uma complicação também para a vida das pessoas. Portanto, a melhor coisa é não facilitar. Hoje são esperadas, então, temperaturas acima dos 40 graus, cenário que se deve manter, pelo menos, até ao dia 6, como indicou o engenheiro. Oliveira, do hospital, já tinha sentido temperaturas, assim, tão elevadas e também por um período tão alargado? Qual é que é o vosso histórico? No ano passado também tivemos picos dessa temperatura. Se calhar não tão prolongados em dias seguidos. Mas são temperaturas normais para a época e a verdade é que também temos que estar preparados para isto mesmo. Não é normal, se calhar... As alterações climáticas envolvem isto. Há uns dias atrás estávamos preocupados com as chuvas que vieram também fora da época e que também causaram alguns constrangimentos a nível do Conselho. Portanto, cada vez mais as estações do ano não vão estando definidas. Portanto, temos que nos preparar também. Esta questão também... Antigamente havia períodos definidos como críticos este ano. Se calhar há um período crítico ao todo o ano, a partir daqui em diante. Portanto, as pessoas cada vez mais têm que estar mais conscientes com o que está a passarem no seu redor. Não tínhamos registro em centros na Suécia, com temperaturas também na ordem dos 30 e poucos graus. Aconteceu o que aconteceu também na Grécia, fruto dos ondas de calor que eles por lá têm. Portanto, isto começa a ser um pouco generalizado e é global. Este aquecimento global também traz estes problemas. Portanto, temos que nos readaptar àquilo que são os nossos usos e costumes e à cultura de um povo. É isso mesmo. Engenho José Carlos, muito obrigada por estes esclarecimentos neste dia em que são esperados então picos da temperatura que se vem manter até ao próximo domingo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Foi então a presença do Engenheiro José Carlos Marques, o Comandante Operacional Municipal de Proteção Civil da Oliveira do Hospital, aqui a deixar alguns conselhos, algumas recomendações a toda a população para poderem fazer face da melhor maneira às temperaturas elevadas. Hoje, os termómetros devem mesmo ultrapassar os 40 graus. Este é um cenário que se deverá manter até ao próximo dia 6 de agosto. Outras notícias em desenvolvimento na Rádio Boa Nova.